Ele é esta figura aqui do mal, que é o homem mal, e os dois se odeiam. Regis separou a parte mais importante. Vamos reproduzir. Olha aí para o quebra-pau deles dois. Passa dentro de Regis. Como foi contratado o bicho, eu disse logo. Você deve ter metido o pau. Não, não, meti. Meteu, imagina, meti. Imagina, mas inclusive eu acho que não é o treinador ideal. Já que eu trai o chibu. Pula. Você vem? É, você vem dizendo. Agora, ele veio como o livre afirador. Porque você pegou o tipo do Ceará afogado. Já tirou o subido, estava ali sempre, sem problema. E se você permanecer, tu vai ter que pedir demissão. Ah, tudo bem. Tu vai ter que pedir demissão. Não, eu vou me esvalhar aqui. Tu vai me esvalhar aqui. Não, eu vou me esvalhar aqui. Tu falou que o Ceará estava rebachado. Tu falou. Eu falei. Então tu vai pedir demissão. E com mais, não acredito. Não acredito em mim. Não acredito. Então se o senhor é permanecer, o homem e o irmão estão fora. Não, eu estou 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 fora. Se o senhor é permanecer, você está fora. Eu vou me esvalhar aqui. Eu vou me esvalhar aqui. Você está fora. Não, eu não. Falou que ia ter isso. Se permanecer, tu está fora. A parte do mundo e 10. Lembra desse quebra-mão aí? Lembra? 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 Ele de joelho aqui tem que pagar os mil e tantos milhões de pecados que ele tem. Mas aí, você é do mal. Agora só um detalhe. Qual é o detalhe? Está pago, tá? Negócio de homem é negócio de homem. Ele foi com risca aqui. Não foi um negócio de pega. Ele foi ficar aqui de joelho com ele. Ele, ele, ele. Aqui é a essência dele. Do nosso trem bala. Eu nunca pensei que o trem bala fosse tão forte. Porque tem, porque finalizou aí, tem mais de 300 mil na rede social. Ele é contato. Você está contato. Bill e Bill. Todo mundo aqui no trem bala e na TVC. Está bom? Está bom? Está bom? Como não? Eu, metia o Anfior e o que é natural. Bom. Apagia o tempo?